Hello pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Douglas do canal Tour Brasil para o Mundo e hoje nós vamos gravar aqui algo muito interessante, muito top. Nós vamos ensinar vocês como chegar na primeira praia de Ubatuba, vindo do sul, vindo de Caraguá. Nós estamos aqui na estrada, tá vendo? Por isso que esse barulho de automóvel, a gente vai dar um chego um pouquinho mais para cá, para a gente sair um pouquinho do barulho, porque se vocês pensam que Ubatuba não tem barulho, tem sim, tá certo? Estou mostrando para vocês aqui, vindo daqui, Caraguá. Então eu vou ensinar vocês como chegar na praia de Maranduba, vindo dessa região. E para quem vem de lá, eu vou ensinar também. Aqui aproveitando a entradinha, tá certo? Da praia da Caçandoca, qual é a referência? Mercado Laticínios Litoral Norte, tá certo? Então, pessoal, para muitos que acham que a praia de Maranduba é a primeira praia de Ubatuba, se enganaram. Você viu as motos como passam aqui, gente? O pessoal aqui gosta de barulho, viu? Então o que acontece? Sabe esse morro todinho que está meu dedo aqui? Tudo aqui atrás é praia, lá para trás, né? Por exemplo, para chegar na Caçandoca, são 5 quilômetros aí para dentro, tá certo? E a primeira praia, na verdade, de Ubatuba fica lá embaixo, passando Tabatinga, que é Caraguá, vem a praia de Galetas, tá certo? E aqui para trás fica da Caçandoca, como eu falei, Caçandoquinha, fica também a Praia do Pulso e algumas outras praias também, antes de chegar aonde? No nosso destino. Então a gente vai caminhar aqui, estou andando, hein, gente? Vou aproveitar aqui para fazer uma caminhada e eu vou mostrando para vocês aqui até chegar na praia de Maranduba. Então por que muitas pessoas entendem que a praia de Maranduba é a primeira praia de Ubatuba? Porque é a primeira praia visível, tá certo? Então se você disser assim, qual é a primeira praia de Ubatuba visível? Maranduba, tá certo? E eu anotei algumas coisas aqui, pessoal, para falar um pouquinho para vocês, a gente está caminhando aqui, eu vou falando, falar um pouquinho para vocês sobre o significado, por que a praia de Maranduba tem esse nome, né? Um pouquinho da história aqui da região, tá certo? Eu estou observando que esse horário aqui, estou gravando agora às 15 horas, gente. Hoje dia 20, uma quinta-feira. Como vocês podem ver, aproveitando para passar para vocês aqui, o tempo, olha aí, o tempo está abrindo. E falou que a partir de amanhã, sexta, sábado e domingo, o tempo seria melhor. Então, provavelmente, com certeza vai estar mesmo. Porque a gente já vê abrindo aqui, ó. Nesse momento, 20 graus. Tá certo? Eu vou passar aqui por cima, aqui da ponte, né? Do rio Maranduba. O rio, né? Que passa aqui por baixo. E tem o seu encontro lá na praia de Maranduba, no cantinho do lado direito. Onde a gente tem vídeo no canal aí, pessoal? Mostrando ali as tartarugas, muitas tartarugas ali naquele pier, né? É um pier ali, feito de rochas mesmo. Não é aquele pier feito de concreto, não. Esse é feito de rochas, gente. E ali é um bom atrativo também pra você. Né? Como a gente tá falando em Maranduba, tanto da praia, e aquilo que aqui a praia oferece, né? O bairro de Maranduba oferece. Tá certo? O bairro de Maranduba é um bairro muito gostoso de se morar. Muito tranquilo. Na alta temporada, com certeza, tem bastante pessoas. E fica bem agitado. Tá certo? Então, olha só aqui, ó. Uma partezinha do rio. E lá na frente, a gente vai mostrar também a outra parte do rio. Que vai direto pra esse acesso que eu passei pra vocês. Tá certo? E olha só, que bacana agora. Aqui a gente vê, pessoal, aqui do lado direito, faz um bom tempo que tá isso aqui. Eu não sei o período, tá certo? Mas qual que... Isso aqui é pra fazer uma nova ponte que vai passar aqui. Eu não sei qual que seria o projeto. Eu sei que isso aqui tá já um período aqui. Tá? Eu conheço a região de Ubatuba em torno de uns três anos. Já. E desde que eu passo por aqui, isso aqui tá aqui. Né? Fosse bom, né? Que a prefeitura realmente pegasse isso e colocasse em prática, né? Porque aqui tem muito dinheiro da população aí, ó. Tá certo? Olha só do lado esquerdo aqui, ó. Muitos chalés, muitos condomínios, né? Onde você pode estar alugando. Pessoas que moram aqui vêm só na época da temporada. Onde você pode estar alugando. Onde você pode estar alugando. Entrou e o quê? Tá certo? Onde você pode estar alugando. E provavelmente vai atrapalhar, então como vocês podem ver, estamos aqui no rio Maranduba, tá certo? E olha lá, sai bem lá naquele lugar que eu falei, tem alguns barcos ali, que ficam ancorados ali de pescadores, tá certo? Um local muito gostoso, por sinal, para você vir visitar. Eu não sei se tem algum acesso por aqui para chegar até lá, quando eu vou até lá ver as tartarugas, eu dou a volta lá pela praia, numa entradinha ali que eu vou mostrar para vocês também, tá certo? Então nós vamos atravessar aqui, vamos colocar um fundo musical para vocês, e a gente já volta mostrando ali a chegada em Maranduba, na praia de Maranduba, a primeira praia visível da cidade de Ubatuba, aqui do lado sul, vindo de Caraguá, tá certo? Eu acredito que a primeira praia visível, vindo do norte agora, vindo de Paraty, eu vindo lá da rodovia Oswaldo Cruz, deve ser a praia grande, visível, bem visível mesmo, tá certo? E aqui também, lembrando, para você chegar até Ubatuba, existem alguns caminhos que eu já vim pelo sul. O caminho que eu mais costumo vir, que é o principal caminho, seria pela Tamoios, né? Eu venho pela Tamoios, depois a gente já pega o acesso direto ali da Rio Santos. Eu já vim também por São Sebastião, pegando direto a Rio Santos. É um caminho muito bacana, e eu indico, por que que eu indico? Pessoal, esse caminho eu fiz uma certa vez, eu não morava aqui ainda, morava em São Paulo, e aí a gente queria passear, curtir, ver todas as praias do litoral norte ali, né? Então a gente desceu pelo litoral sul, por Santos, pegamos desde o princípio ali a Rio Santos, até chegar na Ilha Bela. Então nós conhecemos ali todas as praias de São Sebastião, do lado direito, paramos para tirar foto, é um bom passeio. É um passeio mais longo, mas é um bom passeio para você conhecer ali, aquela região da encosta, né? Do lado direito, de todas as praias. Nós passamos por Bertioga, Boiçucanga, aí fomos vindo. Foi muito top, tá certo? Aqui tem um condomínio também, ó, que a gente consegue ver o final desse condomínio, lá do outro lado na praia, tem uma entradinha lá que sai lá. Tão bacana desse condomínio, que ele tem um acesso, ó gente, não para de passar caminhão aqui, viu? Ele tem um acesso que te permite ter o pé na areia lá do outro lado. E me parece que é um condomínio super conservado, opa, quase eu caí aqui, hein? Um condomínio super conservado. Gente, não para de vir em carro, caminhão, ônibus. É um horário que a gente verifica que o movimento é bem tenso, bem tenso mesmo, dos dois lados, tá? Dos dois lados. E a gente vai caminhando. Minha esposa está me esperando lá na praia de Maranduba, e a gente vai caminhando aqui mostrando para vocês todos os detalhes. Tá vendo? Aqui, ó, do lado esquerdo, ó, lugares para vender. Tá certo? Aqui, ó, é uma construção nova, construiu há pouco tempo, e as placas ali, ó, vende-se. Gente, a gente vê muito imóvel aqui para vender. De todos os preços, tá certo? Eu já vi apartamentos aqui no valor de 120 mil, já vi apartamentos aqui no valor de 150 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 700 mil. Então, tem muitas opções. Tá certo? E o que eu acho engraçado, que aqui está escrito, ó, fim da obra. E aí não tem obra alguma, cara. E eles colocaram aqui, a placa ficou aí a vida toda. Então, aqui, ó, você chegando até esse local, vindo de carro, andando. Ó, do apartamento onde eu moro até a praia, são 800 metros. Menos de um quilômetro. Bem pertinho. Ó, então aqui, ó, a indicação das placas. Praia do Sapê, Praia da Maranduba, que é a próxima. E tem as cachoeiras, né? E tem o bairro aqui, ó, Sertão da Quina. E lembrando também que nós temos aqui, no bairro de Maranduba, que é aqui no Sertão da Quina, do lado de Maranduba, algumas cachoeiras, como cachoeira, uma das maiores cachoeiras conhecidas, aqui é a cachoeira da Renata. Eu ainda não fui até a cachoeira, fui até a ponta dela. Mas eu não conheci a cachoeira. Eu preciso, qualquer dia desses, fazer um vídeo lá pra vocês. Mostrando aí como é a cachoeira. Tá certo? Lembrando que cachoeira, gente, é um gelo, gelado demais. Pra ir lá tem que ser no verão, pra aguentar as águas lá, hein? Mas também é uma outra opção de passeio que nós temos aqui na região de Ubatuba, se tratando aqui da praia e dos bairros próximos a Maranduba. Tá certo, gente? Ó, aqui, ó, antigamente era essa pousada. Eles estão agora reformando aqui. Aqui é aquele cantinho que eu sempre tô mostrando pra vocês que a gente entra aqui e sai lá na praia lá. Bem gostoso. É uma entradinha. Então você que quiser vir aqui, colocar seu carro aqui, ó, nesse momento não tem problema algum. Nesse momento, tá? Porque assim que começar a funcionar a pousada aqui, com certeza só as pessoas que tiverem hospedado aqui que terão essa permissão. Mas por enquanto a gente percebe que pode colocar. Eu mesmo, de vez em quando, coloco aqui e nunca tive problemas. Tá certo? O meu documento do carro saiu, né? Então agora eu posso estacionar em qualquer lugar das praias, né? da região das praias que eu não vou sofrer consequência alguma. Não vou tomar multa, nada disso. Lembrando, né? Vocês aí que custa 20 reais da Zona Azul o dia. Você podendo estacionar em qualquer local de praia. Então se você tiver aqui na Maranduba que você comprar aqui o seu cartão da Zona Azul e você quiser ir pra Praia do Sapê, Lagoinha, Praia do Lago, e ver o mar. Olha como tá azulzinho lá no fundo, ó. Tá bonito hoje o dia, hein? Valeu a pena vir fazer essa gravação aqui, gente. Então agora eu vou pegar aqui meu celular porque eu quero falar pra vocês alguns significados, né? Por que que eu resolvi fazer esse tour aqui por Maranduba? Porque a gente vem, a gente grava muitas praias, tal, e deixa de falar outras opções, mostrar o caminho, mostrar aqui a parte da natureza. Então, pessoal, é isso. Vou abrir aqui meu celular e a gente vai falar aí, ó, sobre os significados, os aspectos, né? De algumas situações aqui de Maranduba. É isso aí. Muito top, né, gente? Olha só que gostoso o ambiente. Muito bom. Então, vamos lá. Eu vou ler um trechinho aqui e a fonte que eu peguei, tá? A gente tem uma fonte, né? Que foi do site sobre Maranduba e curiosidades de Ubatuba, tá? O site chama Curiosidades de Ubatuba. Essa é a nossa fonte, né? Daquilo que nós vamos falar aqui. Então, o precursor dessas tegas, que abrange uma enorme, né, área de mata e cachoeiras e praias, incluindo Maranduba e Sapê. Foi um engenheiro francês, gente. João Agostinho Esteveni. Que em 1827, olha só, hein, o tempo, hein? Ele era proprietário de quase toda a área plantável e cultivável aqui da região. E é tão legal isso que até hoje que o pessoal cultiva aqui, né? Tem muitos lugares que se cultiva. Eu mesmo tenho comprado algumas verduras, né? Nas plantações aqui, ó, direto do pé. E que eu vou te falar, eu tenho provado aqui, muito gostoso, sem agrotóxico. Olha só, a conservação dela é muito maior. pra vocês de noção, eu comprei um pé de alface semana passada, quase sete dias, eu fui comer ontem o último pouquinho que tinha, uma saladinha, tava lá. A cor verdinha, verdinha, verdinha. Então, vale a pena você comprar aqui quando você vier, se você quiser comprar alguma verdura, direto da plantação, eu indico vocês. E aí, continuando aqui, fala-se assim, ó, agora, agora, da onde se origina, né? origina a palavra Maranduba. Então, a palavra indígena, significar o conjunto de histórias bonitas, ó. Significa isso, é um conjunto de histórias bonitas que tem a região. É, que as gerações contam, né? Umas pras outras, transferindo seus valores, seus conhecimentos culturais dessa conquista. No passado, o Bom Retiro, conhecida como Ruínas da Lagoinha. Então, existia uma fazenda ali, ó, onde é a Ruínas da Lagoinha, tem um vídeo aí no canal, que se chamava a Fazenda Bom Retiro. Conhecidíssima aí como Ruínas da Lagoinha hoje. Usufruía do atracadouro de Maranduba para transportar a cachaça fabricada. Então, lá, existia lá uma fábrica lá, né? É, você pode ver que aquelas ruínas, quando você vai lá, você vê mesmo que existia ali uma fábrica. E o que que eles utilizavam? Eles utilizavam aqui Maranduba para descarregar as mercadorias. Aí, chegamos aqui na praia, gente. Você vê, a gente vem andando, gostoso, muito bom. Ó, e tem pessoas lá, gente. Tem até na água, lá. Molecada, os jovens, estão lá na água, curtindo, o pessoal ali sentado, curtindo a brisa do mar. Muito top. Então, você pode ver que nesse período aí, eles utilizavam o quê? Utilizavam aqui a Maranduba como descarga, né? Os navios que vinham trazendo, importava e exportava, né? As cachaças que usam aqui pra dar de maranduba quinta-feira nesse horário lembrando que estamos nesse momento com 20 graus temperatura bem gostosa não está nem frio nem calor tá é hoje tá mais calor que ontem a noite ontem à noite fez 15 graus gente eu senti frio ontem à noite a minha esposa tá bem ali já esperando sentadinha eu vou ali de encontro a ela vou fazer uma gravação rapidinho aqui para vocês para a gente finalizar esse vídeo aí tá certo um vídeo de grande conteúdo e lembrando que maranduba tem tem comércios tem locais onde você pode comprar comida tem mercados farmácia tá certo mais para frente nós temos a praia do sapê e mais para frente um pouquinho a praia da lagoinha lembrando também que a extensão da praia de maranduba completando todas as informações é uma extensão de dois quilômetros tá certo somente a praia de maranduba 2km então o dia tá maravilhoso hoje vou gravar aqui para vocês o pessoal a minha mulher aqui minha esposa quer andar comigo amor quer mandar chamando a mulher para andar um pouquinho você vê que gostoso ela veio colocou o carro ali você vê ninguém mexe aqui é muito tranquilo aqui é o pessoal tudo aqui hoje aproveitou porque ontem onde estava inviável de você vir para cá hoje tem até as bancas tá certo olha só que bacana aí gostoso demais é tem uns gato pingado aqui que a gente fala né que eu tenho poucas pessoas gira nos gato pingado mas a galera tá aqui ó curtindo esse finalzinho de tarde tem gente na água lá o mar tá gostosinho a maré tá recuada não tá tão aqui em cima como esses dias também a gente gente vê casais chegando aqui ó de mãozinha da do marido esposo filho tá uma delícia gente top velho muito top olha só que bacana a gente vai dar um cheguinho aqui um pouquinho mais próximo da praia aqui ó tinha uma plaquinha aqui do caiaque e aí com aquele venda véu arrancou a placa meu arrancou a placa então olha só que gostoso é isso aí gente espero que eu tenha trazido um conteúdo para vocês hoje não sou muito bom de ranativa mas eu acredito que eu trouxe para vocês aí um pouquinho da história de maranduba que vai muito além disso né muito mesmo aí dando esse tour aqui para vocês ó tá certo e deixando aquele recadinho caminho você que tá em busca aí de um local para você alugar para a temporada é você pode tá entrando em contato conosco que nós temos algumas pousadas e alguns apartamentos que a gente pode tá indicando você tá certo com total garantia que você não vai ter nenhum tipo de problema que você vai ser bem recebido aqui tá certo fiquem todos com deus deem seu like se inscreva no canal e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto